Então salve, salve galera do canal Estilo Dub E mais um vídeo Como eu disse no dia anterior Hoje a gente ia mexer no Mustang Tô aqui na Multirodas, deixa eu mostrar a roda dele ali pra vocês Que esses dias eu vi que essa roda tá amassada Por que que ela tá amassada eu nem sei Eu nem sei onde bateu essa roda Sei nem se fui eu, quem foi Mas enfim Bem aqui ó, tem uma amassada No vídeo vai dar pra ver Não é algo muito grande O pneu não tava vazando Mas a gente vai tentar voltar Sem ter que mexer na pintura da roda Só por questão estética mesmo E eu vou falar pra vocês, eu ando bom com energia O dia que a gente vai fazer as ponteiras do escape do Mustang A energia acabou Aí agora a energia acabou aqui também Mas aí voltou só uma fase E os meninos estão esperando ali pra ver se ela estabiliza Pra eles poderem voltar a mexer nas máquinas Por isso que tá ali parado Aí a gente vai tentar desamassar aqui E fazer um alinhamento nele Que ele tá com o volante meio torto pra direita Tá puxando um pouquinho Então só vamos tentar alinhar ele mesmo Dá uma altura legal E eu vou viajar E pra gente viajar de boa Alô estilo dub Alô velhinho A vida pessoal Aí galera Na rampa de alinhamento Pra quem não entendeu O que a gente tava fazendo ali Tinha uma amassada Na roda do Mustang Provavelmente foi alguma emenda de ponte Algum lugar que pegou rápido né E como o pneu é muito fino Deu uma pancada na roda E porém a roda não tava vazando O carro não ficou vibrando Não ficou nada Tava tudo 100% Então a gente só esquentou um pouco a roda E deu umas pancadas nela Pra ela voltar um pouco aqui a cara Mais por questão estética mesmo Pra fazer um negócio assim 100% Aí já ia ter que mexer com pintura E etc Mas a gente fez tipo 90% Sem precisar mexer com pintura Sem precisar mexer com nada E sem ficar estética Da roda amassada ali Porém a gente não pode ficar esquentando muito Ela e batendo muito nela Por questão estrutural Então só bateu Desamassou Já resolveu a parte estética Que eu queria Como eu disse O carro não tava vibrando Não tava nada E também o pneu não tava vazando Então foi tranquilo Agora vamos fazer um alinhamento Ele tá puxando um pouco pra direita Desde quando foi montada a suspensão Coca das rodas Esse carro nunca foi alinhado E aproveitar que a gente tá aqui na Multirodas E já fazer esse tramo É, acho que o alinhamento deu certo, ó Top 10 Mais um dia Aqui no Carvalho Hoje é dia de estangão Já estamos ali esparrados Moço, lembra que o diante Eu vou que faltava dois parafusos, né? Já lá fez... Não, já tem umas 40 minutos já Ai, 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 ai Ai, ai Papai Tá dando errado Tá dando errado? Às vezes acontece, pô Falta só dois parafusos 40 minutos isso, mano 40 minutos Até o carro tá murchando Ei, Jandro Até o carro tá murchando Olha, ó Cabisbaixo De tanto esperar Jandro, eu dei certeza que essa escova é de lavar roda Essa escova aqui é de lavar roda, não é? Pneu 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 E a outra Caixa de roda Mentira Você tava passando na roda Isso aqui é roda? A gente tava passando na escova na roda Eu nunca vi isso Passar a escova na roda Meu Deus do céu É a azul Essa é a do pneu, bebê Não, a outra Que ele tava passando na roda E essa aqui Eu passei no pneu É isso aí que é da roda, mano O paninho verde aí, ó O cara é doido, velho Esses caras aí Vamos começar a dar o talento no Mustang Aí, a gente já tá na noite Já é umas sete e meia O Z tá pronto De cor nova É... Não sei se eu pego um Uber E vou lá buscar esse carro, velho Não sei o que que eu faço Já, já Eu descubro o que que eu faço Por enquanto ainda não descobri Ei, Dian, eu acho que é melhor Nós deixar o Cébalava no carro sozinho E buscar o Z Eu não tô recebendo o mesmo, velho Tem que pagar Quando ele vai te pagar Mas ele não vai trabalhar, velho Só vai lá Não, pô, mas se tu esperar nós voltar Aí ele... Nós busca o Z e ele te ajuda a lavar o carro Exatamente A gente vai lavar o Z também, velho Não, o Z tá limpo Ave Maria, quanto tempo pra lavar o carro? Eu tenho que pulhar o patati, filho É, meia-noite mesmo É, meia-noite mesmo Patati, não tem mais Patati Omissão, viu? Não, mas é sério, pô Bora lá Aí na volta Ó, isso aqui que é detalhado Lava o carro inteiro com a pizza e com o pincel Isso Aprende A pô, moça Esse trem ainda tá quente parece Tá, não? O carro tá parado aqui tem três horas Então é isso Tive que botar o carro pra dar uma carguinha E agora a gente vai buscar o Z Enquanto o Seba termina a lavagemzinha Tchau, Seba Vamos finalizar mais um vídeo Vamos pra Mendes Filme Cara, eu não posso esquecer de levar aquelas placas Vamos na Mendes Filme buscar o Z Próximo vídeo Eu já venho com o Z pra vocês Cheguei em casa, eu já mostro tudo bonitinho lá Posicionado, estacionado O time Vai tá um Mustang limpinho Prontinha, limpinha O Z também já tá limpinho Os meninos estavam até encerrando ele lá E é isso aí Fechou? Tamo junto Produtos do estilo Dub Link tá aqui embaixo na descrição Usa a nossa marca Fortaleza Clica no gostei Se inscreve no canal Deixa seu comentário Vem cá estilo Dub Só na vera Toque